Olá, meu nome é Letícia, sou do primeiro Emitec Química, organizei esse projeto juntamente com a minha colega Sander Lee. Vamos falar como tudo começou na história da química, desde a pré-história à idade moderna. Na pré-história, segundo os historiadores, a química surgiu com a descoberta e o controle do fogo, sendo um dos primeiros fenômenos e acontecimentos da natureza, em que o homem pré-histórico teve contato com a reação química. Estudos recentes dos povos primitivos indicam que a produção do fogo feita pelo homo erectus foi através do atrito de pedras ou pedaços de madeiras. Para reproduzir o fenômeno, eles tentaram vários tipos de pedras, até decidir as melhores, como silex e as piritas. Temos como primeiro exemplo a pedra silex, essa que está sendo representada no vídeo. E como segundo exemplo a pedra pírita. Já na Idade Antiga, há mais de 3.500 anos, os egípcios já utilizavam técnicas em que estavam envolvidas transformações químicas, dentre elas a fabricação de objetos cerâmicos por meio do cozinhamento de argila, a extração de corante de certos animais e vegetais, a obtenção de vinagre e bebidas alcoólicas não destiladas, vinho e cerveja, A Arte Egípcia da Conservação das Múmias Idade Média Surge a Alquimia Elixir da Vida Pedra Filosofal Alguns estudiosos da Alquimia admitem que o Elixir da Longa Vida e a Pedra Filosofal são temas reais, os quais há apenas simbólicos, que provém de práticas de purificação espiritual, e dessa forma poderiam ser considerados substâncias reais. O próprio alquimista, Nicolas Flamel, em seu O Livro das Figuras Hierogíficas, deixa claro que os termos bronze, titânio, mercúrio, iodo, ouro e que as metáforas serviam para confundir os leitores indignos. Os alquimistas tentavam reproduzir e produzir em laboratório a Pedra Filosofal, ou Medicina Universal, a partir de matéria-prima mais grosseira. A Pedra Filosofal poderia não só efetuar a transmutação, mas também elaborar o Elixir da Longa Vida, uma panaceia universal que prolongaria a vida indefinidamente. Os alquimistas acreditavam que o mundo material é composto por matéria-prima sobre várias formas. As primeiras dessas formas eram os quatro elementos, água, fogo, terra e ar, divididos em duas qualidades, úmido, que trabalhava principalmente com o orvalho, seco, frio ou quente. As qualidades dos elementos e suas eminentes proporções determinavam a forma de um objeto. Por isso, os alquimistas acreditavam ser possível a transmutação. Transformar uma forma ou matéria em outra, alterando as proporções dos elementos, através dos processos de destilação, combustão, aquecimento e evaporação. Temos um exemplo de processo alquímico. O processo alquímico é o principal trabalho dos alquimistas, frequentemente chamado de a grande obra. Trata-se da manipulação dos metais e da fabricação da pedra filosofal. As matérias-primas desse processo são, entre outras, o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. O orvalho é utilizado para umedecer a matéria-prima, o sal de sorvente universal. Os outros dois elementos, mercúrio e enxofre, são as principais matérias da alquimia. Passando para a idade moderna, surge a química médica, ou latroquímica. Nessa época, os químicos, liderados pelo suíço Paracels, abandonaram as duas metas alquimistas e passaram a descobrir substâncias que curavam doenças, remédios. Finalizando, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido, resumimos bastante a história da química. E é isso. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.